Esse é o Fabelio! E aí, papinha! Eu paro pra ver quem começa a ser mambo! Me diz que quem começa é certo! Nós não vai dropar o beat enquanto as mamas não tiver pro alto! O papo é um só! E aí, camarote! Aí em cima também! Nós estamos no geral! São dinheiro que é o hip hop! Saíram de casa pra gritar! Vem geral! E aí, Elvinha! E aí, Adrade! E aí, DJ! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! E joga sua mambo alto e bota a debateria volume! E joga sua mambo alto e bota a debateria volume! 4, 3, 4, 0! Fudu! Um dedo em συm boal! Um dedo emobenopor, um dedo! 10, 1, tranquilo! Desculpa porque tenho meu destreimento, filha! Na minha frente já acabou seu tempo Você sabe que é patrinho slow Quando eu rimo faz o show Sério mesmo que você acha que de Guarulhos é a linha do flow? Pô, você tá tirando Por isso que eu te gemino Se você quiser, ful menino, qualquer beat ensino Você fala muito Olha a coisa louca Vem errar de fã pra eu poder calar sua boca Só que eu faço o que eu quero Fazendo assim, você sabe que no verso eu prospero Eu tô no contratempo Porque é que eu tô no ódio Eu provo aqui em qualquer momento Eu domino o relógio Encaixo do jeito que eu quero O que eu quiser Você vai ficar na sola do meu pé Rainha do flow Eu não ri no sol Não é rainha do flow Eu sou rainha do show Rainha do show Círculo dos horrores Mano, você é ruim Aqui no Pog e nos bastidores Você fala que você é boa Mas sério, até agora Eu sou uma doas e matoa Círculo dos horrores Você falou de bastidores E aqui eu trago as cores É que o meu verso vai se proliferar Se culto os horrores Eu faço o palhaço chorar Então vai chorar porque Eu conto na disciplina Mano, você vai perder Olha aqui pra essa menina Pode falar muito Pode dissemina Você que é o palhaço Mas eu que sou a alequina Ela falou Olha pra menina Olha o quanto quiser Olha pra menina Enquanto eu boto na mulher Não sei se você pega Eu trago a esperança Eu te boto até você Achar que você é uma criança Eu sou uma criança Que já cresceu Meu mano e eu proponho Criança vive em mim E tô realizando sonho Mas eu sou uma adulta Por isso os afregueses Então encosta em mim Que eu te parto Duas vezes Eu quero ver você partir Na minha frente Você não parte Porque nunca faz o fim Você até falou Então pode crer Vamos ver se você vai Ser uma mulher pra fazer Eu já tô fazendo Filha, você não tá vendo? Você tá apanhando Tá geral vivendo Você fala muito Por isso na moral Mas se você é tão ruim Que eu te bati Até passando mal O que te até parou Pra mim poder não te responder Todo mundo tá vendo Que você tá vindo a se fuder É que esse verso Eu sempre acompanho Você falou que tá me batendo Isso só no seu sonho Não tem verso Vou te entrar no Street Yeah,has É que a hora para o próximo Proximoümüz nedrata Ser maldade Ser maldade Ser maldade Série maldade É, é, é Mãe, é Mãe, é Mãe, centavos adivos Mãe, centavos adivos Eh, ei, ei, ei Mãe, ei, ei Mãe, centavos adivos Mãe, centavos adivos Mãe, centavos adivos Mãe, centavos adivos ی, ei, ei, ei Mãe, centavos Esse é o momento que eu faço hip hop e na minha frente eu vejo uma mc de tiktok Cê é lote, hack sem caô, na minha frente eu faço com cê vai voltar pra casa de metrô Porque cê sabe que a bique atormenta de metrô, mas eu te bato até 4 e 40 Que o meu verso ele é sucinto, te bato até 4 de palha, te abusar então perdo 4 e 40 mano, cê sabe nessa função, porque o seu freestyle não vale minha condução Não vai entender, por isso que essa é escota, pra casa meu mano eu volto, infelizmente cê não volta Só porque eu te bato mano, eu faço assim, acha mesmo o que cê ganha atrás de mim Fala muito minha parceira, essa daqui que é virtude, cê pediu pra prova eu provei, mas e você não acha atitude Só que vai calar matraca, se é assunto a condução, cê sabe eu pulo a catraca É que minha rima aqui nunca desmereça, eu não giro catraca, só giro sua cabeça Então, você pode até tentar, só que eu vou chegar no seu mundinho e a boar Esse daqui é o fim, você vai me ouvir, eu fiz o mando parar pra eu bater na VickV Só que o mundo não caiu, o seu mundo tá capotando O meu mundo tá começando O meu mundo tá começando O meu mundo tá começando Você é o mundo, não faça visão Esse mundo está no palma da minha mão Então, tudo bem mano, faço com a alma Quando você me assiste, você bate palma Só que você sempre repara O mundo tá aqui, vai parar na sua cara Batalhão da forra Jurados em 3, 2, 1 Levis que para a próxima fase, dois votos para a VickV Um voto pelo jurado, certo? Mas aí, muito barulho, muito barulho para a VickV Você é monstra, você é monstra demais Gratidão, uma batalha muito foda, tá ligado?